E agora eu quero falar com você, tutor de pet, isso mesmo, você naquele momento de comprar o brinquedinho do seu pet, comprar a ração, comprar todo o material necessário para o seu pequenino, às vezes você fica em dúvida, onde eu vou e onde eu encontro todo o material para o meu pet? E você vai saber a partir de agora onde você encontra, porque a gente vai falar agora da D-Pet, isso mesmo, a D-Pet, ela tem todo o material para o seu pequenino, confere aí. A D-Pet oferece os serviços de banho e tosa com conforto e cuidado que seu pet merece. Mais do que estética e saúde, proporcionamos no banho uma massagem relaxante e um tratamento cheio de carinho. D-Pet Banho e Tose, agende seu atendimento pelo nosso WhatsApp. D-Pet, o lugar preferido do seu pet. Avenida Dom Severino, 1273, bairro de Fátima. D-Pet, o pet shop que o seu pequenino precisa conhecer, viu? Olha, agora a gente vai falar sobre uma matéria muito bacana que a gente conferiu e ficou muito feliz e muito feliz para passar para você agora. A gente vai falar sobre os gatinhos, a gente vai falar sobre raças específicas para a companhia de crianças, isso mesmo. Você que tem um pequenino aí e não sabe a raça correta para introduzir dentro de casa, para ter o contato com o seu pequenino, com o seu filho, você vai conferir e vai conhecer um pouco mais desse mundo agora. Olá, meus amigos do Universo Pet, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Dr. Anderson Mello e hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, a gente vai falar sobre os gatinhos, isso mesmo. A gente vai falar hoje sobre os felinos e a gente vai falar sobre as principais raças de indicação para a companhia de crianças. Tudo bem, doutor? Tudo sim. Passa um pouquinho dessa informação bacana para a gente, quais são as raças, as principais raças para indicação para crianças. Tá, então, inicialmente eu gostaria de falar o quê? Que muitas pessoas ainda têm esse preconceito da convivência de gato com criança, que é criado principalmente durante a gestação, acompanhamento médico que a mãe recebe, que vai falar o quê? E geralmente fala o quê? Que esse gatinho não pode conviver nem com a mãe, nem com as crianças por conta de algumas doenças que podem ser transmitidas com uma toxoplasmose. E eu já gostaria de iniciar esse quadro desmentindo essa informação, que a toxoplasmose é uma doença que pode sim ser transmitida do gato para a mãe ou do gato para a criança, desde que essa pessoa tenha contato direto com as fezes desse animal. Essa pessoa precisa comer as fezes do animal, ter contato com essas fezes com a boca para adquirir a doença. Então eu gostaria de já iniciar o quadro desmentindo essa informação. E agora falando diretamente sobre essas raças de gato que vão ter um convívio melhor com a criança, destacam-se algumas raças. O persa é a raça que mais se destaca pelo seu comportamento. É uma raça extremamente dócil, é uma raça que vai brincar com a criança, é uma raça que vai interagir, é uma raça que não vai ter um comportamento muito destrutivo dentro de casa, que a gente sabe que alguns gatos, eles vão ter esse ímpeto de arranhar o sofá, arranhar a cadeira, arranhar a mesa. Os persas já são gatos que são bastante calmos, eles não são agitados, eles não vão destruir a casa. E reforçando o comportamento deles é muito bom para conviver com as crianças, porque eles vão brincar, eles aceitam carinho, eles não vão ser agressivos, tá? Então é realmente a raça mais recomendada. Mas existem outras raças que vão ser recomendadas também para conviver com as crianças. O siamês, que é uma raça bastante comum hoje em dia, é um outro animal que ele vai apresentar um comportamento similar com o comportamento do persa, e é bastante recomendado também para conviver com as crianças. Uma outra raça que é um pouco mais exótica, não tão comum aqui na nossa região, é o Manicum, que é o gato conhecido como gato gigante. Esse gato, ele é extremamente dócil, extremamente brincalhão. O único que a gente pode dizer que é um ponto negativo, talvez, para algumas pessoas, vai ser o tamanho do animal. Geralmente, quem vai criar gato são pessoas que vão viver em um apartamento, num espaço menor, e por ele ser um gato que tem um tamanho bem maior do que os outros, podendo chegar a 20 quilos, normalmente, eles não vão ser tão indicados para esses ambientes menores. É o único ponto que eu tenho a dizer que o Manicum não vai ser tão indicado quanto essas outras duas raças. Os gatos SRD também são gatos que podem muito bem conviver com a criança. Quais são os critérios que eu digo que devem ser levados em consideração para você fazer o convívio desse animal com essa criança? O animal, ele deve ser bem cuidado, deve ser vermifugado, vacinado, fazer suas consultas de rotina com o veterinário. Então, tendo bem cuidado, esse gato, com certeza, vai ter um comportamento calmo, vai socializar bem com a criança e não vai ter nenhum problema. Felizmente, é bastante comum as pessoas resgatarem o gato e já trazerem imediatamente para o veterinário. Eu atendo bastante gatinho, assim, que foi recém-resgatado. E o que é recomendado de se fazer nesses animais é um check-up inicial. A gente verificar se tem presença de ectoparasitas, sarnas, carrapatas, pulgas, que podem também acontecer nos gatos, assim como acontece nos cães. Verificar a presença de verminose, realizar alguns exames, como um hemograma, um exame de fezes, um teste de FIV e FEV, que é bastante importante, que são duas viroses que vão atingir gatos, que vão ser a leucemia ferina e a adesferina, que são doenças transmitidas apenas entre os gatos, mas são doenças bastante importantes. Além disso, é interessante fazer todo o protocolo vacinal e a vermifugação desses animais. E um detalhe muito importante também é a questão de castração. Como são gatos que não têm uma raça definida, não existe um trabalho de aperfeiçoamento, de temperamento, de estrutura que pode ser feito, é importante que mantenha esse controle com a castração, não é isso? A castração é bastante importante, principalmente nesses gatinhos sem raça definida, para a gente fazer um controle populacional, já que tem muito gatinho abandonado pela rua e não tem população suficiente para acolher todos, né? E como que funcionaria essa castração desses animais? Os machos, eles têm recomendação de serem castrados após, a partir dos oito meses de idade, sendo mais recomendado após os doze meses, após um ano de idade. Esses animais devem passar por consulta obrigatoriamente, fazer exames para se checar se está tudo ok, e devem ser castrados apenas se estiverem com todos os exames dentro da normalidade. E as fêmeas, a partir do seu primeiro cio, elas já podem também estar passando por procedimento de castração. Assim como o macho deve passar por consulta, realizar exames, e só assim realizar o procedimento cirúrgico, porque a gente sabe que por aí se faz muito procedimento cirúrgico sem nenhum check-up antes desse animal, aumentando os riscos dele vir a óbito durante a cirurgia, dele ter um pós-operatório difícil. Doutor Anderson, já que a fêmea só pode realizar a castração, é indicado a castração depois do primeiro cio, normalmente uma gatinha, ela entra no cio a partir de qual idade? Então, geralmente a partir dos seis meses, podendo se alongar até os oito meses, porque é uma espécie que tem um cio com um período entre cio e indeterminado, mas vai acontecer geralmente do sexto ao oitavo mês. Vai depender muito de gatinha para gatinha. Vai depender muito de gato para gato, da convivência, do comportamento, da alimentação, todos esses fatores vão interferir em quando vai acontecer o cio, mas antes dos doze meses ele acontece. Agora uma coisa muito interessante, já que a gente está falando dos felinos, e os gatos são bem independentes, diferente dos cães que são um pouco mais dependentes. As crianças, uma família de repente tem um dia a dia mais corrido, e aí de repente não tem aquela disponibilidade toda de estar cuidando do seu gatinho, é muito interessante focar nisso, porque os gatos têm uma independência muito grande, e aí isso termina facilitando o dia a dia, os cuidados, principalmente quando vai direcionar para as crianças. Eu mesmo sou uma pessoa que, eu tenho dois gatos, por quê? Porque eu não tenho muito tempo suficiente para estar cuidando desses animais. O gato é um animal que ele não vai precisar daquele cuidado todo que o cão precisa, no que a gente diz, a questão de tempo disponibilizado para esse animal. Um cão, ele vai precisar que alguém vá brincar com ele, que alguém vá passear com ele, acompanhar as alimentações, a água. O gato não, já é um animal bem mais independente. Ele tendo comida, água, um brinquedinho e a caixinha de areia dele, ele vai estar feliz. Muito importante isso, informação muito bacana hoje colhida com o doutor Anderson, e a gente fica muito feliz, doutor Anderson, muito obrigado pela oportunidade, a gente está aqui, né, passando informações claras e precisas para você, telespectador do Inverso Pet, e você continue por aí, porque a gente continua com boas novidades para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho